Olá, eu sou Ana Cristina Anadruz, eu dou aula de História da Arte aqui no Espaço Telezum. Estamos com um curso que é A História da Arte Vai ao Cinema. Essa semana nós vamos mostrar um filme que vai falar bastante sobre a década de 60, a década da última vanguarda, Hair, que é um filme musical, com músicas lindas, com músicas que marcaram a época, e vai mostrar toda a irreverência, toda a vanguarda, todo o movimento, toda a transgressão da década de 60. E juntamente com o filme, nós vamos analisar também as obras dos artistas que fizeram a década de 60, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu acho que você vai gostar muito. Venha, é quarta-feira, às 20h15, aqui no Espaço Telezum. Transcrição e Legendas Pedro Negri